O mistério e figuras bizarras sempre rodearam One Piece, onde quanto mais sabemos da história, mais dúvidas são levantadas. E é isso que vamos ver aqui hoje, os maiores mistérios de One Piece, após a vinheta. Vinheta é dito! Salve, rapaze! Suave! Antes do vídeo começar, eu gostaria muito de te pedir pra você se inscrever aqui no canal, rapidinho, então vai, desce aí e se inscreve. Se inscreveu? Se inscreveu? Tá bom, bora pro vídeo. Desde o começo de One Piece, fomos apresentados a um mistério principal da obra. No caso, sendo o próprio One Piece. Mas com o decorrer da história, nós descobrimos que o buraco é bem mais embaixo. E que esse famoso tesouro pode estar, na verdade, ligado a diversos outros acontecimentos. Então chega de enrolação e vamos ver alguns mistérios que rodeiam o mundo dos piratas. Vamos começar falando aqui de um personagem. Doutor Vegapunk. O Vegapunk é o principal cientista da marinha e tido como o maior gênio científico que o mundo já conheceu. Foi ele que transformou o Kuma no ciborgue, ele que criou os pacifistas. Descobriu os segredos e os usos do Kairoseiki e de como os poderes das Akumans no Mi funcionam. E várias outras realizações científicas que estão pelo menos há 500 anos à frente da tecnologia atual. E mesmo ele sendo tão famoso dentro da obra, nós nunca tivemos uma imagem de como é o seu rosto. E parece que quanto mais descobrimos do personagem, mais misterioso ele fica. Se tornando uma das maiores icógnitas de todo o anime. Vamos falar agora de um mistério do mundo real que não poderia ficar fora de One Piece. O famoso Triângulo das Bermudas ou como é dito no mundo dos piratas, Florian Triangle. Este local é encontrado quando você passa Water 7 e está em direção à ilha dos Homens Peixe. Ele é coberto completamente por uma névoa que bloqueia até mesmo a luz solar de tão espessa que ela é. E diversos navios, tanto de comerciantes como de piratas, desapareceram naquele local. E embora alguns desses desaparecimentos tenham sido causados pelo Moria, de fato existe uma criatura lá. Onde não se é mostrada apenas uma silhueta dela e sendo provavelmente o maior ser de todo o One Piece. Fazendo com que o Thriller Bark, que é o maior navio mostrado até hoje, parecesse, sei lá, um patinho de borracha, tá ligado? E isso aí é uma coisa que eu tô muito curioso pra saber o que é. Eu quero muito saber que bicho é aquele. Agora vamos conversar sobre outro personagem, o In. In é uma personalidade extremamente alta dentro do governo mundial. A quem até mesmo os próprios Vorosei se curvam. E é aquele que se senta no trono vazio. Porém, o que tudo indica, a sua existência é um segredo para todo o mundo. E no pouco que nos foi mostrado, ele pareceu ter um interesse especial em Monkey de Luffy, Marshall de Teach, Shira Roshi e a Nerf Tari Vivi. Além também de ter guardado um chapéu de palha gigante, idêntico ao do Luffy. E isso é muito estranho. Sua aparência, seu poder, seu título, absolutamente tudo sobre o personagem é um grande mistério. Seja One Piece, Joy Boy, governo mundial, quase todos os mistérios do anime está ligado ao século perdido. O século perdido ocorreu cerca de 900 a 800 anos antes do enredo atual. E sobre esse fato nós sabemos pouquíssimas coisas. Mas dentro dessas coisas nós temos a Grande Guerra, que foi o evento mais importante do século perdido. O Grande Reino, que é um poderosíssimo reino que foi destruído pelos 20 reinos, que mais tarde se tornaria um governo mundial. E sim, eu sei, eu falei muito reino. Foi mal. O Joy Boy é um personagem extremamente enigmático que criou o Noah, na Ilha dos Homens Peixes. As armas ancestrais, que são três armas de destruição em massa. A queda de Xandora e os paneglifes, que são blocos de pedras gigantes com a história inscrita neles. E o que de fato aconteceu nesse tempo, continua um mistério. É... é muito confuso. E pra finalizar nós temos Left Tail e o próprio One Piece. Gold Roger cruzou toda a Grand Line e chegou na última ilha. E lá ele encontrou o tesouro deixado por Joy Boy. E tudo que ele fez foi rir. Juntamente com toda a sua tripulação. E embora o tesouro até possa parecer algo divertido, todo mundo que sabe da existência do século perdido e da última ilha, relutaram em contar para outras pessoas. Odey não contou para nenhum de seus seguidores. E o próprio Roger só contou para o Barba Branca. E quanto a isso a gente não sabe se ele contou para outra pessoa ou não. Mas parece que não. E tudo relacionado a esse famoso tesouro e essa ilha é um completo mistério. E o principal enigma de toda a obra. O que sabemos é que o próprio Odey já confirmou numa entrevista que o One Piece não é algo como a jornada em si é o tesouro. Não. De fato existe um tesouro físico lá. E declarações de personagens como o Barba Branca e o Don Quixote do Flamengo concretizam ainda mais que esse segredo pode abalar todo o mundo. E é foda. Quanto mais eu tento pensar no que é One Piece, mais bugado eu fico. Então eu prefiro deixar o Odey jogar aí no que é logo e esperar mais 45 anos para esse anime acabar. Comentem o que você achou do vídeo. Se você quiser que eu faça um vídeo mais completo de algum desses mistérios, deixe aqui nos comentários também. Se você chegou até aqui, eu gostaria muito de pedir para você deixar seu like. É rapidinho e ajuda demais o crescimento desse canal. Então vai, deixa o likezinho aí para o titio ficar feliz. Se inscreve para não perder nada, tá bom? Nos ajude a bater a meta de mil inscritos até o final do ano. Conto com vocês. Vídeo todas as terças e sextas trazendo o melhor do conteúdo nerd para você. E é isso aí, fiquem bem, bebam água e adote um pirarucu albino. É nóis até a próxima e falou. E é isso que vou... Nossa, foi um combo de moto com um cachorro. Um cachorro dirigindo uma moto. Descobriu os segredos e os usos do Kyrosuke e de como usos poderes. Descobriu? Caralho. Olha o editor, ele tá brigando com o grilo ali embaixo. Tá macetando um negócio que ele acha que o grilo tá... O grilo tá dando uma surra colossal nele, ó. Se liga. Onde nos é mostrado apenas uma silhueta dela e muito provavelmente sendo o ser... Onde nos é mostrado apenas uma silhueta dela e sendo ela provavelmente os... Onde nos é mostrado apenas uma silhueta dela e sendo provavelmente o maior... O século perdido ocorreu cerca de 900 a 800 anos antes. O século perdido ocorreu... O século perdido ocorreu... E embora o tesouro... Bora para a beira da... Todos que souberam do século perdido, filho de uma p***a, não tem existência. E embora o tesouro possa parecer algo divertido, e embora o tesouro possa... E da última ilha, relutaram em contar para outras pessoas. Uhul! Passei! Dá parabéns para mim, Wills! Obrigado. O famoso tesouro e essa ilha é um completo mistério. Ai! Esse tesouro e essa ilha é um completo... Aí eu bato na lua. Puta que c***io! Essa ilha é um completo mistério. Eu não tava aqui não. É, tava assim. É um completo mistério. E... O principal inimigo... Ah não, cachorro! Eu tava terminando, velho! Eu tô terminando! Puta que c***io! Eu tô terminando! Tchau, tchau! Eu tô mirada. Ioi